Música Aquela garuchinha que me abandonou Que não me pediu e quer voltar atrás Mas eu sou um garucho de opinião Tomei dizer pra ela, não te quero mais Ela sou um garucho de opinião Tomei dizer pra ela, não te quero mais Música Quando eu queria ela, ela não me quis Agora que eu não quero, não me deixo em paz Quando eu fiz a praia, ela esqueceu o passado E eu não esqueci, eu não te quero mais Na frente de praia, ela esqueceu o passado E eu não esqueci, eu não te quero mais Eu sou um garucho de opinião Música Música Ainda não nos dizem que vai me apaixonar Se morre eu não morre, não me tento faz Será que ela não sabe, que ela sou de outra Que viva o bem assim e não te quero mais Será que ela não sabe, que ela sou de outra Que viva o bem assim e não te quero mais Música 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 Música